E aí, beleza, pessoal? Jogar uma agênciazinha aí pra brincar um pouquinho, salvar e gravar. Gravava muito tempo com a Prit. Agora eu vou fazer pro YouTube um pouquinho. Uma agência. Beleza? Bora, bora lá. Tô esperando startar aqui, tá? Bora, bora lá. Bora um pouquinho. Um ou duas, no máximo. Esse aí é o meu amigo Salé falando, que nem um maluco. Bora. Só aguardar um pouquinho aí, que tá... Que tá... Startando. Pô, faz tempo, hein? Tomara que eu consiga fazer um vídeozinho legal, bacana. Já startei aqui, tô entrando na sala. Tô level 11 ainda na GC. Level 11. Um ao... Um ao 15. Vem. Não sou tão bom assim, mas... 15 e vem. Eu salvei. Eu gravei no Instagram e salvei. Aí tu manda pra mim. Bora, 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 bora. Uma bestia, então. Bora, bora. Tá tudo certo, bê? Tá tudo certo, bê? Tá tudo certo? Bernard? Tá tudo certo? Eu ia ter que rever se o filho tá... A gente vai ter que rever. Essa é a nova, a L.A.R.4 aqui, ó. Eu vou ter que rever. Esse aqui tá dependendo de grau. Eles me são usando aí, esse depois eu vou... Vem pegar. Pô. 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 Eita, tranquilos Começa a putaria Tomei Tomei pra ficar mais legal, tá ligado? se não essa lata feia eu mostro na câmera feia e é mal né ai o que tapa? ai o que tapa? calma acho que vem pra mim ai agora vai começar hein pessoal fechar aqui a câmera aqui vamos tirar a camerazinha né captura de tela ops ai bora, bora lá calma, 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 calma se perder não, se perder não, joga você pensa ou joga? já ta tudo preparado eu to bem não 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 to a, to a bora, bora to meio, pode ser? não, eu to meio oh a partida passada que o cara vai jogar meio mano que praça é bonita não, não, que o amarelo falou eu to que o, amarelo falo partida passada já que vai jogar meio que vai jogar meio puta mano amarelo fala ai, 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 ai volta 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 dois, dois,existó ai fecha Tem dois minhas com mim ainda, tá? Dois. Mais um minhas. Ao redor tem um, pra outra rampa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Echo. Vai pressar? Não, né? Não, não, não. Echo, echo, echo. Rush B, Rush B, Rush B. Rush B, manito. Rush B, manito. Rush B, porra. Rush B. Rush. Boa, a laranja não sabe que é B, mano. Me devoluto, manito. Bora, 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 bora. Toma, cara. 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 Desculpa, vai ficar corredor. Opa, opa, opa. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Tô alto, né cara? Estou ainda configurando certinho. Bora, vamo bater rampa mano Eu bando pra vocês que vai ir, rapaz, eu bando, eu bando, eu vou ficar corredor Eu bando, eu bando, vai vai vai, ô caralho Cadê o da rampa? Baguei, baguei, baguei Bandei o rampa Com o meu corredor Com o meu corredor Vou trocar com o meu Ah mano, se for pra mim bangar ali, eu não sei se for em vocês Não, eles, mano, eles jogaram dois banga aí na rampa mano Mano, como é que esse cara me deu de lado? Cara, tem que comer rampa, cara, tem que comer rampa Cala a boca mano, a gente foi lá velho Cala, pô, 3x0 ainda é um brigueiro? É aquele ativo, é aquele ativo Não, eu não sou brigando com ninguém mano, só tô querendo ajudar Tem pra ar, tem pra ar Boa Boa mano Boa 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 e aí a arma tem 4 já hoje eu tô tudo fica aí manhã fica aí e eu pego o info aqui ok é segura tô vindo meio costa cuidado pode ter não não tô me ela pra cara eu acho que não dá tempo mano desceu tá embaixo uma coisa que eu acho que é isso mano eu tenho que fazer a missãozinha da gc essa m4 mas não dá ou a m4zinha chata m44? eu usou ela, eu não usou ela eu não usou ela eu não usava ela mas eu não usava ela Coloca a bomba Coloca a bomba Coloca a bomba Acho que tem mais o miado Ah, corredor Tranquilo, tranquilo Corredor, bomba Bomba, bomba Plantando Boa Boa Tem AK? Tem, aqui no bomba Acho que eu uso aqui Boa Caralho Acho que é 99,3 Não é possível Não é possível Drope a amarela Por favor É bobo Dropei Sem querer Tá ótimo Mano, boludo É porque tem as bolas grandes É Morreu queimado Só um meio Passou, não passou mais ninguém Dá tempo Calma, tem Incendiary Tô gravado meio Tem meio Mais um Mais dois mesmo Um só, um só eu vi São dois agora, são dois Eu tô ouvindo aqui dois Ah, foi morre, passou Passou Travando alp Passou favela Mais um, favela São dois na favela O meu bom me beijado Então não, o C4 tá aqui embaixo Comigo na favela C4 com o azul em Tranquilo, tranquilo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz pira, mano Tá indo pra precipitar, mano Se precipitar, mano Se precipitar, mano O cara abriu um CT, ô Filha da puta Vai ser falar palavrão aí, mano Vai ficar de boa Tá aí Mano, mano Deixa de jogar, mano Não fala se você tá morto Manito Manito Eu vou mudar você, mano A gente já foi Não, mano, calma Tô 3x3, cês tão brigando É, bora, bora, bora Ei, cuidado com os nossos aí, hein Eu vou bater junto agora, tá? Mano, os caras tão chapando, mano O cara adiantou, tá ligado Dizendo que eu coloquei Tchau 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 Vi também, vi um ali agora Flashbang Acho que eu escutei um B aqui bastante, sei lá Tchau 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 Não passa nada, mano Tchau 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 Parabéns Tchau 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 Seu fone não tá muito bom não, mano, tá cheio, não passa o cara É, o meu microfone tá cheio, eu tô fazendo um teste aqui com o OBS, tem que novo É, o meu microfone da HyperX é uma porcaria, né, porra Está indo, está indo, estava meio o C4, e tem um meio, pode estar na favela já Eu tô aqui, tô no meio já Pode ter passado o B, né Tá meio, meio, meio Meio, 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 tudo meio Travou o laranja, tá travado? Olha o vaso, mano Mano, cuidado aí com o laranja, tá travado o meio Morreu Foro pra, foro pra, tá vindo pra Certeza que há? Não, tá indo pra, 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 pra Bomba foi plantada Certeza Caralho, caralho Caralho, caralho Certo, não atirou, claro que ele te viu Eu achei que ele tava olhando pra baixo Puta que pariu Você espota no mapa, né Puxa É, então Tô mal Oi B, oiii A equipe, eu tô aí do canal, eu tô vendo, a... Certo? Oi Pode jogar de jeito? Mano, dá pra drop aí, ô, as duas Eu drop aqui, manito, ó Aqui já temos primeiro aí, tá Tem Tô caindo Mano, é mapa TE, mano Quer uma Flamos aí, ou verde? Pode jogar Pode ser, pô É mapa TE Deixa o DM4 aí, eu tenho aqui Obrigado, mano Assim ficar fudido, fica todo mundo Vamo, vamo fazer bastante CT aqui, caralho Que já garantia Grabe, mira Let's go Deu amulotor lá, eu vou jogar dois Tá Tô caindo Tô caindo Rafa um Rafa um Rafa um Rafa um Fiz barra pra mim, ôh Rafa um 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 Olha no B, tem a barra Não, 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 não Ah, ele tá ali, ele tá ali em rampa Só um Eu só vi um Acho que são os dois Voltou, voltou, voltou Valeu, valeu Valeu Ganhar esse quebra economia dos caras Não quebra nada a TR Tem dinheiro toda hora Droga o feixe aí, troga o feixe Go, go, go Tem que pedir, velho É, mas você tinha também Que ficou assim, troca aqui Dois meio Dois meio Que isso Dois meio Ou não É, no cimento, não sei o nome ali Ok Não, pera Não, acho que... Aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Caralho Pô, foi mal aí, mano Até dois caras Vertigo é enorme Não é menor pra mim também Azul, azul Oi Drope uma Isso Vou dropar famas, né? Pode ser Ué, eu vou tentar bater nessa vida Mano, pera Até dois caras Não, mano, a vida foi no mapa É? Vou muito lá e vamos sair daqui então Droga a grenade Droga a grenade Droga a flashbang Não tem que ir Tá Meio, foi que se morreu? Dois, o laranja vai matar eu O laranja é marotão Ele vai ganhar, ganhar Ele vai 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 ganhar Ah, tem rampa, mano Fala que tem rampa Fala que tem rampa Mano, você fala muito Não deixa jogar Tudo tá falando aí Tudo tá falando aí É O cara tava rampando e não tinha uma calma Laranja, me vê um A5-7-E, se eu não tiver pode ser CZ Valeu Por que funcionou tudo? Eu tava armado de GF Relaxa Errei Errei Tem rampa aqui Eles tão parado no meio, tá? Entrando no meio, vai Entrando na frente Peguei um na A Tem um embaixo ainda Tem um embaixo ainda pra rampa Peguei o segundo Três, três Outro junto Mais dois meio, dois meio Passando a favela, passando a favela dois Caralho, coisa linda Tamo junto, clã Ah Foi um minuto e Num momento vinte e cinco hein Fizesse esse clit aí Clit não, né? Move it, move it Laying down smoke Climb decoy Outro meio, outro meio Tudo meio, tudo meio Boa Tem um meio agora, atrasado Ultimo meio Destroindo a grenade Desceu quatro meio Ou ele ta meio, ou ele ta meio Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Eu vou borragar, virar Tá descida, barra Tá pra meio Passou, passou Pode digitar pra ver, lá Não, 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 muito pra vocês, hein Vamo, vamo Pô, não sei se eu te atraparia, mas eu te ia ajudar ali no meio, velho Não, ajudou, ajudou, valeu Matou um, chamou atenção Valeu, valeu, vamos ver faz um drop avião, consegue não ele perdeu um avião vamos 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 dois, dois avião, dois avião muito bem o 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 cabecinha 10 de vida mano 2x2 c4 plantada o 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